Com o programa recheado de inúmeras atividades culturais, tradicionais, musicais e desportivas, realizou-se a 2ª edição da Semana do Barrosão na Vila de Salto. Com a início a 24 de julho, sexta-feira, estendendo-se durante o fim de semana. A padrinhar a abertura marcou presença o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro Almeida. A fazer as honras da casa esteve a Banda Filarmónica da Vila de Salto. Depois de uma breve ronda pelo Ecomuseu de Salto, dirigiram-se para o auditório onde teve lugar o protocolo oficial, com discursos das várias personalidades presentes, os quais podem ser vistos na íntegra, nas nossas plataformas, na internet e também por cabo. O Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional fala-nos da existência de vantagens e desvantagens da região, mas o segredo é a valorização dos produtos locais. Esta é uma terra que tem vários problemas e várias potencialidades, como todas. há aqui um problema de desertificação, mas também há grandes oportunidades de desenvolvimento nesta região. Toda esta zona do Tâmaga tem grandes oportunidades e nós agora vamos procurar que as pessoas que queiram empreender, que queiram arriscar, que queiram investir, queiram criar o seu próprio emprego, que possam ter ajudas dos fundos europeus no Portugal 2020, porque não podemos ficar à espera que venham outros resolver os nossos problemas. O que eu acredito, e o Governo acredita, que todas as terras do país têm riquezas próprias que devem aproveitar, valorizar estes produtos. Neste caso aqui, a carne é excepcional, os enchidos são excepcionais. O segredo é valorizá-los, dar-lhes mais valor. Com esse mais valor, isso aumentará o rendimento das pessoas que cá trabalham. Trabalham duramente, mereciam ser melhor pagas. Para isso é preciso arranjar técnicas de marketing, circuitos comerciais, para valorizar os produtos que têm. Mas eu creio que as coisas estão no bom caminho. Do lado da Câmara Municipal percebe-se que há uma preocupação com a economia desta região. Nós agora estamos já numa fase em que as infraestruturas estão quase todas feitas. Não está tudo feito, mas está muita coisa feita. Temos que nos preocupar todos em pôr mais dinheiro no bolso das pessoas. É preciso criar mais empregos ou melhorar os salários de quem está empregado. Uma das soluções para criar emprego é as pessoas criarem cada uma o seu próprio emprego. Não temos que ser todos empregados. E temos que estimular os jovens, particularmente, a criarem o seu próprio emprego. E há ajudas públicas para a criação do próprio emprego. Alberto Fernandes era um presidente satisfeito e grato com esta iniciativa por parte da Autarquia de Montalegre. Abriu hoje a segunda semana do Arrozão e Salto, neste maravilhoso parque do Torrão da Beiga, onde nos encontramos. Estamos satisfeitos por mais uma iniciativa da Câmara de Montalegre que traz este pessoal a Salto, para promover a carne Barrosã, onde somos a sede do Barrosão, aqui em Salto, onde há imensos produtores. A expectativa é que corram bem estes três dias, que tenhamos aqui muita gente, que nos venham visitar e que façam a divulgação e que também procurem nos restaurantes locais e nos estádios locais, a carne Barrosã. A feira este ano acho que vai terminar com um grande evento, com o Miquel Carreira no domingo. Vamos, Salto vai andar mais uma vez nas bocas do mundo e eu como presidente da Junta sinto-me satisfeito neste momento. Orlando Alves afirma que o que está em causa é a defesa do património em Barrosão e, consequentemente, irá ser oferecido um subsídio por cada vitelo que nasça. Estamos a celebrar a chamada Semana do Barrosão. Uma semana em que se pretende que toda a gente medite um pouco naquilo que a raça Barrosã representa para o nosso Conselho, para a nossa realidade sociocultural e económica. porque, de certa forma, deixámos criar a ideia de que Barrosão é só para a Chega, para as Chegas. As Chegas são um emblema do território. As Chegas são a atividade, ou são a dinâmica cultural, porventura, mais representativa da nossa essência. Mas por trás das Chegas, o que é que está? Tem que estar, é como no futebol, tem que haver muita gente a praticar futebol para que, de vez em quando, apareça um Cristiano Ronaldo. Também tem que haver muitos bois a lutar para que haja um conjunto, mais ou menos alargado, de bons lutadores, para que a gente não vá às Chegas e sintamos que encostaram a cabeça e já desapareceram. E isso não é uma Chega. Portanto, o que estamos aqui a fazer é defender o património. A defender o património de Montalegre. A defender o património de Barroso. Não estamos a fazer uma festa ou uma feira em salto. Não, estamos a chamar a atenção de toda a gente que o território é rico, mas só é verdadeiramente rico se nós soubermos valorizá-lo. E valorizar o território passa por dar a esta raça de gado, que é identitária e que é idiosincrática da região, trata-se de dar-lhe a importância que ela tem. Porque a raça Barrosã, aqui há 7 ou 8 anos, correu o risco da extinção. E não queremos que volte para esse patamar. E por isso mesmo, também, conforme anunciei no discurso, tratando-se de património que tem que ser defendido, aqueles produtores ou criadores de gado da raça Barrosã, que perdem dinheiro por não optar por outras raças, obviamente que têm que ter um reboçadinho. E esse reboçadinho passa por daqui para a frente, nós reservarmos no orçamento da Câmara um subsídio por cada vitalínio que nasce. David Teixeira realça que este tipo de iniciativas vêm ajudar a combater a falta de empreendedorismo que se sente na região de Barroso. A segunda edição da Semana do Arrozão tem dois pilares fundamentais. Um deles é a defesa da nossa identidade, uma vez que uma raça autóctona tem o seu solar, tem o seu paraíso aqui na freguesia de Salto, onde dezenas de produtores têm a maior parte dos animais que ocorrem no nosso concelho. E este evento tem que dar o salto para que os empreendedores da freguesia, os empreendedores do concelho mostrem os seus produtos e os nossos agricultores se sintam verdadeiramente empresários. É nestes eventos que nós trazemos os membros do Governo, que trazemos a comunicação social, que fazemos a afirmação da qualidade dos nossos produtos e queremos que este evento na freguesia de Salto sirva também de motor e de alavanca aos novos empreendedores que têm a sua base nos produtos locais. A segunda edição do Coimpreendo hoje, também apresentada aqui no Ecomuseu do Barroso, é a prova de que temos produtos de qualidade, temos boas ideias, falta-nos esta veia empreendedora, esta vontade de criar negócio que o Barrosão ainda não conseguiu agarrar e não tem tradição de fazer negócio. A batata e a vitela era, sem dúvida, o único negócio que se fazia e que pôs Montalegre nas bocas do mundo. Urge ter mais criatividade, urge aproveitar as indústrias criativas e, sobretudo, dar uma nova imagem, uma nova roupagem aos produtos tradicionais que, como já disse, têm muita qualidade. António Leite, grato e satisfeito pela homenagem que esta terra faz à raça Barrosão. Uma homenagem justa. Portanto, eu sou secretário técnico do Livro Genealógico dos Bovinos da raça Barrosão. Estou há 35 anos neste cargo e, portanto, é com justiça que vejo o município de Montalegre em boa hora de fazer uma homenagem justa, mas é principal à raça, mas principalmente aos seus criadores. Criadores que já ouvimos dizer que são os jardineiros desta região, pessoas que continuam a lutar e a defender uma raça autóctona, de facto, é importante e que está a dar os seus frutos. O secretário de Estado do Desenvolvimento Regional sublinha que o desenvolvimento da região passa obrigatoriamente por uma reestruturação do emparcelamento para aumentar a produção e, paralelamente, reduzir os custos desta. É, de facto, um investimento essencial aqui nesta zona de minifúndio porque, enquanto isso não se fizer, a agricultura feita com enxava não é solução. E, de facto, é preciso aumentar as áreas para poderem receber máquinas, senão não há capacidade de fazer produção com rentabilidade e sem o esforço sobre o humano que hoje é possível fazer. Esse processo é difícil. Se fosse fácil, já estava feito. É difícil de fazer. Há muitas questões com a propriedade e quando mexes com a propriedade das pessoas é muito difícil unir esforços, unir vontades e conciliar as partes. Mas também para isso há recursos públicos para poder facilitar o trabalho das pessoas. Mas é fundamental que as pessoas queiram unir as suas terras para que possam trocar terras, para que possam fazer a reconversão fundiária que é preciso fazer. Fundos públicos há. É preciso que haja também vontade das pessoas de poderem beneficiar deles. Já há muito tempo que não como carne do Barrosão. O Sr. Presidente da Câmara prometeu-me que eu não ia embora sem provar um bocadinho de carne. Estou ansioso por isso. Foi um fim de semana de festa na Vila de Salto com o intuito de promover o que de melhor tem a região, nomeadamente a raça do gado barrozão, com as características impares que a definem. Decorreu de 24 a 26 de julho com um programa variadíssimo de inúmeras atividades culturais, tradicionais, musicais e desportivas. Mais uma iniciativa da Câmara Municipal de Montalegre na luta pela defesa do património cultural e tradicional das terras do Barroso. A Câmara Municipal de Montalegre A Câmara Municipal de Montalegre